Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá, eu sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre a colonização espanhola aqui nas Américas. Na última aula eu falei sobre os povos pré-colombianos, né? Que são os maias, os aztecas, os ingas, que foram povos muito bem desenvolvidos, muito bem organizados, que viviam aqui nas Américas antes da chegada dos espanhóis. E assim que os espanhóis chegaram, eles botaram esse povo para correr, né? Praticamente exterminaram. Então hoje o nosso assunto vai ser esse, né? Se esses povos foram exterminados, como que ficou a América, né? América do Norte, Central e do Sul, né? Com a chegada aí desse povo europeu. Se você estiver estudando para o Enem, já deixa um like, se inscreve aí embaixo, tá? Segue meu Instagram, que é o arroba proctainá. Que tem dicas para o Enem, tá? Tem resumos. Então, por favor, já deixa um like aí e clica no se inscrever, ativa o sininho das notificações. Assim você vai estar sempre atualizado com o conteúdo aqui do canal, tá bom? Falando de colonização espanhola, quando esses espanhóis chegam, né? Um dos primeiros povos que eles têm contado são os aztecas, né? Os aztecas são os ancestrais dos mexicanos, né? Já viviam muito bem organizados. E o seu líder, né? Montezuma é morto pelas mãos desses espanhóis, né? Pelo Hernán Cortés e enfim, né? A sua tropa era uma tropa também muito bem organizada, que apesar de ser um grupo menor, né? Comparado aos nativos americanos, ainda tinha uma superioridade bélica, uma organização que conseguiu acabar aí com essa população indígena. Outro fator que influenciou demais também foi esse contato do europeu com o indígena, trazendo doenças, porque o sistema imunológico desses nativos era mais vulnerável, né? A doenças. Isso aconteceu aqui no Brasil também, né? Que era chamado de América Portuguesa, né? No caso, a gente está falando de América Espanhola. Enfim, essa vinda dos espanhóis, né? Com doenças, enfim, acabou ocasionando epidemias que ajudou no genocídio desses povos latino-americanos, né? Desses povos... Minto, dos povos nativos. Além dessa superioridade bélica, outro fator que foi primordial, que influenciou demais nessa colonização, nesse domínio, foi a questão religiosa, né? A imposição do catolicismo. E eu até falei, né? No vídeo anterior, que a religião azteca, né? Era uma religião politeísta, enfim, tinha lá suas crenças e tudo mais. Ela, até hoje, ela é influente no México, tá? Inclusive hoje, né? Que é o dia de finados aqui. Hoje é dia 2 de novembro. Enfim, pra gente, é uma data triste. É uma data vista como um momento de reflexão, né? De introspecção. Mas no México, não. No México é vista como uma data de celebração, né? De festa. Enfim, né? Isso ainda é um resquício da religião azteca, né? Da antiga religião azteca. Uma curiosidade, tá, gente? Eles não chamavam de Américas. Eles chamavam de Índias, tá? Isso tudo aqui eram chamados de Índias, tá? Todo o continente americano era chamado de Índia. Então, quando eles chegam às Índias, né? Eles levam pra Europa o milho, o cacau, a batata. Enfim, né? Pra poder, assim, melhorar aquela situação do europeu. Porque vocês sabem que na Europa é muito frio, né? Até hoje não é um ambiente muito próprio pra plantio. E aqui nas Américas, não, né? Clima tropical era perfeito pra plantação, pra agricultura, enfim. No momento da chegada dos espanhóis, né? Na América espanhola. Eles impõem o trabalho escravo. O trabalho escravo voltado pra procura e extração de metais preciosos. Vocês lembram, né? Mercantilismo, metalismo. Eu vou até fazer um vídeo sobre metalismo futuramente. Minta, sobre mercantilismo, né? Explicando e tudo mais. Mas você só vai acompanhar se você for inscrito aqui no canal. Então, se inscreve aí, né? Porque assim você vai estar sempre bem informado. Os espanhóis eram muito bem organizados, tá? Isso, né? Que ajudou eles no domínio. E eles incentivavam rixas entre populações locais, né? Claro que o homem americano, o nativo, ele não se via como... Nossa, eu sou um americano, né? Até porque esse termo nem existia, né? Então, eles tinham seus conflitos internos. E os espanhóis chegaram pra piorar a situação. Os espanhóis estabeleceram a encomenda, né? Vou deixar escrito por aí. A encomenda que era um documento, né? Uma regulação de cobrança de impostos, tá? Eles cobravam impostos da população nativa. Em troca oferecia apoio espiritual, né? Bênçãos, enfim. Os nativos se sentiam defendidos, né? Com essa proteção espiritual, né? Com essa defesa. E assim, pra gente, é comum pensarmos que isso foi uma ignorância, né? Uma ignorância dos povos nativos. E realmente foi. Porém, gente, a gente tem que lembrar que quando pessoas desesperadas estão diante de uma cura milagrosa, enfim. Até hoje tem gente que cai nesse papo, né, gente? É comum igrejas evangélicas, pastores evangélicos manipularem as pessoas pra arrancar dinheiro e tudo mais em troca de curas que a gente sabe que não existe, né? Tanto que no Brasil o ateísmo, né, o não crer, ele é super demonizado. São poucas pessoas que eu conheço que não tem uma religião. Então, a gente não pode julgar esses povos nativo-americanos porque até hoje tem gente que passa por isso, tá? Enfim, a Espanha estava lá se estabelecendo nas Américas, né? Explorando a mão de obra indígena. E, enfim, existia muita violência também. Mas os indígenas também se rebelavam, né? Eles não aceitaram isso, assim, de qualquer jeito. Existiam revoltas e o grupo indígena, né? A população indígena que mais, assim, se posicionou contra os espanhóis foram da região onde hoje é a Bolívia. Então, os espanhóis chegam naquele momento, né? Se estabelecem ali, mais ou menos, na região do Caribe, né? A região caribenha, América Central. No México, né? Na época não era chamada México, né? Mas, enfim, na região ali mexicana. E também onde viviam os Incas, né? Que é o atual Peru. Então, ali na região do Peru, existia a Mita. Que era uma instituição Inca, tá? É uma criação Inca para garantir o trabalho da população, tá? Garantir o trabalho forçado da população. No caso, os espanhóis, quando chegam, eles adaptam a seus próprios interesses. Em contrapartida, também era oferecido a essa população uma suposta proteção, né? Uma proteção física e uma proteção espiritual, né? Novamente, o pessoal aí caindo no conto do líder espiritual e tudo mais, né? Por isso que eu, Tainá, até não gosto muito de religião. Acho que ilude muito as pessoas. Mas o vídeo não é para falar sobre minha opinião. Vocês sabem que a minha opinião eu sempre dou ao final do vídeo, tá? Mas vamos focar na aula. A principal atividade, além da agricultura, era a exploração de metais preciosos, né? Nas minas de prata. E para controlar essas terras, né? Já que a América é um continente muito grande, os espanhóis criaram vice-reinados, tá? Porque, no caso, a matriz, né? A sede seria na Espanha mesmo, lá no continente europeu, né? E esses vice-reinados eram uma organização em ambientes que a Espanha conseguiu o domínio, né? Conseguiu efetivar o seu domínio. Os principais eram na região do México, né? Que era o vice-reinado da Nova Espanha. E no Peru, que era o vice-reinado do Peru, né? Onde era o território Inca. Já nos territórios onde não havia ainda um estabelecimento completo, né? Da população espanhola, né? Dos reinados espanhóis, eles criaram capitanias gerais, tá? E esse sistema de capitanias gerais era para tentar instaurar reinados, né? No caso, acabar com aquelas brigas e conflitos internos, tá? Para posterior domínio espanhol, né? Essas capitanias gerais foram, por exemplo, capitanias de Cuba, Porto Rico e Santo Domingo. Mas tinha outras também, como da Guatemala, por exemplo. Essas capitanias também sofreram diversos ataques piratas, enfim. Ainda não havia uma organização 100% pacífica. Existia o Conselho das Índias, né? Que era um órgão que ajudava o rei na tomada de decisões. E a real audiência, né? Que eram os tribunais de justiça, né? Para poder punir e regulamentar, regularizar a situação de quem cometia crimes na colônia, tá? Nas colônias espanholas. Essa sociedade espanhola nas Américas, né? Ela instituiu nomes, nomenclaturas para poder definir as pessoas que posteriormente caíram por terra. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, os que chegavam nas Américas e eram espanhóis, né? Herdeiro de reinos, enfim, desses vice-reinos, eram chamados os chapetones. Já os espanhóis que tinham filhos com indígenas ou até outros espanhóis, né? Eles tinham os crioulos, né? Que eram filhos de espanhóis, mas que não poderiam exercer cargos de alta patente, né? Existiam os negros africanos que foram escravizados, né? Eles foram tirados do seu próprio continente através da questão da escravidão mercantil. E eles vieram para as Américas para exercer esse trabalho escravo. E essa escravidão foi muito forte na região do Caribe, né? Na região Inca, né? Peruana, nem tanto. E na região do Prata, que é ali próximo, onde é a Argentina mais ou menos, Paraguai, já foi quase zero. Mas existia escravidão sim, né? Escravidão negra. Tinham os próprios indígenas, né? Os nativos americanos. Como eu falei, né? Naquela época não era chamada de América, era chamada de índias. E tinham os mestiços, tá? Que eram filhos de índios com espanhóis. E hoje negros com espanhóis, enfim, os mestiços, eles tinham, assim, uma certa posição social um pouco melhor do que os próprios indígenas ou que os negros escravizados, porque eles já viviam, né? Num ambiente, uma cultura branca, né? Eles já se voltavam para a coroa espanhola. Enfim, gente, essa foi uma aula um pouquinho sobre colonização espanhola, tá? Eu vou ver se eu coloco no blog. Eu tenho um blog, tá, gente? Blog mesmo, da Blogspot. Um resumo por escrito, que eu acho que fica mais fácil de acompanhar, se você está estudando para o Enem, se você, enfim, está estudando para vestibulares e provas de concurso. Então, eu acho que por escrito fica mais organizado. Mas eu te peço, por favor, que deixe um like, se você estiver vendo pelo Instagram, que deixe aquele coraçãozinho. Enfim, porque esse apoio é muito importante e essa aula também, eu acredito que seja muito cobrada, né? Em provas, ou seja, é uma matéria importante. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Bom, eu já dei minha opinião sobre a colonização espanhola. Eu acho que não tem lado certo nem lado errado. Eu acho que houve erro dos dois lados. E existe o imperialismo europeu, tá, dessa época, como é o imperialismo norte-americano hoje em dia. Mas também existe alianças e problemas que os próprios nativos acabaram influenciando nesses processos dominatórios e violentos. Enfim, gente, é isso aí, tá? Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. E até a próxima aula.